jogo de banheiro de duas peças um jogo de cozinha de duas peças eu vou entregar vou passar rapidinho um short aqui para vocês lindo não coloquei flor porque o cliente não quis né como eu disse é um presente para casamento então aqui já ó lindo 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 tá jogo de banheiro aqui as duas peças jogo de cozinha lá tá bom tudo lindo não deu tempo de pesar nem medir tá bom beijo abraço se inscrevam ative o sininho comentem tá e assiste até o fim tchau beijo